No ar mais um Fazemos Qualquer Negócio pela sua TV Guará e pelo portal Guará.com. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje teremos um programa incrível. Neste programa de hoje nós teremos as vendas mais sensacionais da TV. Tem no Botando a Mão na Massa. A querida Rafa Liroc e minha amiga que vai te ensinar a fazer um Browning festivo para o Dia das Crianças. E a gente dá início a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Hoje recebemos o candidato Duarte Júnior do Republicano, certo? E lembrando que essa vai ser uma entrevista um pouco mais informal, sem casca de banana, sem situações constrangedoras em vexatórias. Será uma série de entrevistas especial, diferente, com uma pegada mais informal, mas sim com a seriedade que São Luís precisa, que São Luís merece. Hoje também recebemos os comediantes Vitão Santiago, Tecazinho e Bianca Travassos para um bate-papo super bacana, uma interação que você vai ver como é que vai sair, beleza? E eu estou vestindo sempre Glen Closet, tá? Vamos falar em credibilidade, qualidade e referência na venda das melhores roupas que existem. Glen Closet para você, presta atenção. Tem peças sinalizadas em promoção na Glen Closet, tá? É coleção nova e promoção lá na Avenida Mário Andreasa, tá? Preste atenção. Tem peças sinalizadas que estão na promoção, tá? De 20% e 50% de desconto, é! Glen Closet para você. Você pode mandar WhatsApp, tá? Ligar ou ficar à vontade em 8504-2227. 8504-2227, 8504-2227. Roupa bonita, bacana, o mogoche da melhor qualidade, a Glen Closet. E atenção, ó, o arroba da Glen Closet é arroba Glencloset.slz. Hoje o dia especial e a gente colocou uma focinheira no velho Guilherme Tell, exatamente para não dar problema para os nossos candidatos. Não é isso, velho? É isso aí, rapaz. Estamos aqui, a sua disposição. Agora a máscara aqui é transparente, viu? Por favor, dá um detalhe na máscara do velho aí, por favor. Isso aí, gente, é o presente da minha amiga Janaína Ricoli. Ela foi em São Paulo, na época de pandemia, e aí ela trouxe especialmente para a gente aí, né, esta máscara para você também, velho Guilherme. Muito obrigado, eu quero agradecer à televisão Guará e também à diretora que mandou essa máscara presenteando aqui o programa, fazendo qualquer negócio. Guilherme, você estava na Polícia Federal, é verdade? O que foi? Rapaz, eu não sei quem foi que filmeu por lá. Foi na Polícia Federal hoje. Mas tu estava na barraca de café da frente ou tu estava lá fazendo alguma queixa? Não, eu estava lá, eu estava atrás de fazer umas perguntas, o superintendente da Polícia Federal, mas ele deixou para trás, porque ele não tinha chegado ainda não. Com certeza, Guilherme, o superintendente da Polícia Federal vai deixar o que ele está fazendo para te atender, eu tenho certeza disso? Atende? Quando eu chego na Polícia Federal, as portas estão abertas, o pessoal são transparentes, quer adiantar uma lua toda funcionária da Polícia Federal, do Maranhão e do Brasil, lá são transparentes, bacanas, nunca cheguei lá para tomar um cafezinho e não ir lá em cima falar com o delegado. Por favor, Guilherme, eu quero que você me leve na Polícia Federal, só amanhã eu vou lhe, para conhecer. Eu nem vou apresentar você lá, viu? Para tirar o passaporte. Olha, você pode mandar mensagens para a gente, 855-335-38, 855-335-38. É o WhatsApp do Fazemos Qualquer Negócio para promoções, para você contar o que achou da entrevista com os candidatos, enfim, a interatividade completamente aberta para você. 855-335-38 é o WhatsApp do Fazemos Qualquer Negócio. Vamos colocar aí, por favor, a Daí Loja Make, coloca na tela, por favor, atenção, Daí Loja Make, aqui, ela está à sua disposição, é, aqui para você, ó, Daí Loja Make, makes e acessórios, facilitamos a sua entrega, facilitamos a entrega e envio para todo o Maranhão, o Instagram é arroba Daí Loja SLZ, tá certo? Muito bem, aí está um batonzinho, se é o quê? Batom líquido, é? Ah, aquele que passa, é tipo gloss? Quando, quando beija de língua, ele desfaz? Não sei, mas deve ser bacana aí, está aí esse perfil para você. Agora tem a Uzi Mia Mon, o que será? Enviamos amor em forma de biju, é uma loja online de bijuterias, o Instagram é arroba Uzi Mia Mon, Uzi Mia Mon, tá bom? É, tá bonitinho, gostei do, é, umas peças metálicas, né? Ali tem até, aquela tornozeleira que não é a que o pessoal usa, né, Guilherme? Aquela tornozeleira que você é contra, é uma tornozeleira bonita de menininha para você comprar, né? Bonita, bacana, muito linda, viu? Gostei, e tu é a favor da tornozeleira eletrônica, Guilherme? Rapaz, eu sou a favor, tudo que vem a bem do Brasil, tá bom, né? Muito bem, essa também de bijuteria, também está muito bonitinha. Tem também a Moreira Climatização, atentos a todos, atentos à Moreira Climatização? Ah, isso aqui chegou pelo WhatsApp da gente, viu? Em 85533538, Moreira Climatização, instalação e manutenção de ar-condicionados. Trabalhamos com todas as marcas e modelos do mercado, visita e orçamento grátis. Aceitamos cartões de crédito e débito no contato 9111-8279. 9111-8279, 9111-8279, está à sua disposição a Moreira Climatização, tá? É o seguinte, você que comprou um Grey, você que comprou esses ar-condicionados meio complicados, a gente diz que tem garantia de 8 anos, mas dá pepino e ficar dormindo no calor, né, mano? O velho é ruim demais, ou então você que tem uma empresa, procure aí a Moreira Climatização. Agora, pessoal, hoje eu trago um recado super especial e importante do Ap Vida para todos vocês. Prestem atenção, ó, o uso do álcool tem sido fundamental nesse período de pandemia, mas é preciso tomar alguns cuidados, pois essa substância pode ser perigosa, principalmente para as crianças. É importante evitar o excesso de resíduos nas mãos para não haver contato com a área dos olhos. O álcool é abrasivo e pode prejudicar a visão. Também não se deve levar a substância até a boca para prevenir possíveis infecções. Para saber mais sobre os nossos planos, acesse o nosso site apvida.com.br ou aponte a câmera do seu celular, pense que é recorde que está aparecendo aqui na tela. Aqui à sua disposição, tá? Ap Vida faz bem pra você! Atenção, ó, hoje, véio, é um dia muito importante, porque pela primeira vez nós teremos a oportunidade, aqui neste programa, fazemos qualquer negócio neste formato, que é diferente, mas informal, de colocar as dúvidas do povo para o candidato a prefeito. E eu não quero amedrontar nenhum deles, não quero fazer com que eles se sintam em saia justa. Aqui é um espaço amplamente democrático e feito, de fato, para que se sintam mais à vontade ainda para falar suas propostas. Nosso objetivo é discutir a cidade de São Luís, acima de tudo mostrar o lado humano que todos eles têm, certo? Então, será uma entrevista informal, uma entrevista com respeito, com a credibilidade, com o legado que a TV Guará tem há tanto tempo, para, com certeza, né, fazer você ter mais opção ou mais argumentos para poder aí fazer uma decisão correta. Não é isso, véio? É isso aí, isso, correto, 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 correto. Muito bem, depois do intervalo, tem a entrevista e a cobertura completa das eleições de 2020, aqui no Fazemos Qualquer Negócio. De volta, não fazemos qualquer negócio. Então, se atenção, daqui a pouco teremos uma entrevista, certo, com o candidato Duarte Júnior, teremos com todos. São 15 minutos de entrevista de uma forma diferente, informal, mas com muita responsabilidade. A Guará tem um legado de muito tempo, de muita história, de cobertura de eleições e nós permaneceremos com essa forma, né, de lidar com a democracia, de lidar com o momento importante que nós temos de decisão e, claro, a argumentação, as ideias. O conhecimento que você tem diante dos representantes é muito importante, será a arma principal para que, a partir de agora, teremos aí novos posicionamentos e, lógico, a opção que cada um vai ter livre deste momento, deste momento, desse ambiente tão bonito. Agora, o momento é de retomada, gente. É um recado muito importante também, mas agora é hora de fazer o negócio, é! É hora de falar da Potiguar, que ela continua priorizando você, a sua família e a sua casa. Basta ir a qualquer uma das lojas do grupo, na Africanos, no Centro, na Coama, no Coafuma e na Forquilha, para notar o empenho da equipe, para atender bem e o cuidado que a Potiguar tem com seus clientes e colaboradores. Fique tranquilo! Atenção, ó, todas as lojas estão seguindo rigorosamente todas as medidas de proteção. O uso de máscaras é obrigatório e a higiene das mãos pode ser feita na entrada e nos corredores da loja. Tudo isso para que você faça suas compras com conforto e sem preocupação. Falando em conforto, se eu fosse, você aproveitava para conhecer a Potiguar da Avenida dos Africanos. É uma loja completa, perfeita para quem está pensando em reformar a casa ou então renovar os ares do seu espaço. Top demais! Mas se preferir ficar em casa, pode comprar tudo pelo site também, www.apotiguar.com.br. Potiguar, parceria com você! Gente, foi realizada uma reunião na última semana com o nosso departamento de jornalismo, com todos os representantes dos candidatos e a largada inicial para as entrevistas com os candidatos e aqui no programa Fazemos Qualquer Negócio. Concomitantemente, teremos também entrevistas no Jornal da Guará. Mas a nossa linguagem, a nossa abordagem é diferente e você vai ficar bem esperto para essa entrevista que vai ter hoje. É o Papo Reto com os candidatos a prefeito de São Luís! Muito bem, hoje para iniciar a série de entrevistas temos o candidato do Republicanos, Duarte Júnior. Duarte, a partir de agora o tempo já está cronometrando, vamos colocar na tela, temos 15 minutos para conversar. Inicialmente, eu gostaria de perguntar para você, desse período inicial de campanha, desses últimos apoios que você tem recebido, enfim, como você está levando esse momento inicial e se existe alguma estratégia diferente, se você vai ter posturas diferentes já próximo da eleição? Enfim, qual é o momento inicial da campanha? Como você tem vivido? Enfim, defende aí o teu peixe. Na verdade é um grande prazer estar aqui contigo, Kixá, mais uma vez, aqui na TV Guará. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, cidadão, falar um pouco das nossas propostas, das nossas ideias, mostrar aquilo que nós já fizemos para poder chegar até aqui. Porque nesse momento é muito importante que você, eleitor, avalie o candidato. Não apenas as propostas, não apenas as ideias, mas sobretudo o que esse candidato já construiu até esse momento. Porque prometer é muito fácil que as pessoas estão cansadas de falsas promessas, de promessas que após quatro anos não são cumpridas. E o nosso propósito para a cidade de São Luís, o nosso plano de ação para São Luís, é fazer uma prefeitura presente, todos os dias. Uma prefeitura que garanta serviços públicos com qualidade, fazer com que o cidadão se sinta assistido, tenha os seus direitos de fato respeitados, através de ações concretas. E é essa oportunidade que eu agradeço a vocês de poder falar com todos e mostrar que São Luís pode ser diferente, que São Luís pode avançar ainda mais com Duarte Bess na prefeitura de São Luís. Eduarte, eu estava observando, tem uma matéria jornalística repercutindo bastante, referente à situação das bancas de jornal em São Luís do Maranhão. E é um tipo de estabelecimento que em todas as paisagens urbanas existem, né? Existe em Paris, existe na Inglaterra e tal, e em São Luís do Maranhão elas têm diminuído. Qual é a sua visão com relação a esse comércio informal que vive um momento de transição, né? Que vive uma série de medidas que foram adotadas pelas últimas gestões municipais. Como é que você vê o comércio de ambulantes e especificamente essa situação dos banqueiros de jornal? Agradeço pela pergunta, Kixaba. Eu acredito muito que investir na nossa cultura, investir no nosso turismo, investir nas nossas raízes, é uma das alternativas de erguer a economia da nossa cidade após esse período de pandemia, dessa crise gerada em razão da pandemia. Eu digo isso porque nós vamos investir fortemente na cultura, no turismo. Um real investido em cultura, de acordo com dados do Inesc, há um retorno de quatro reais para os cofres públicos. E é por essa razão que nós vamos cuidar das nossas praças, nós vamos cuidar principalmente ali da área da Beira Mar, onde hoje tem o terminal de integração da Beira Mar. Nós vamos construir naquela área uma grande praça ao céu aberto, onde vai ser possível ter uma vista para a Bahia. E nessas áreas é claro que nós vamos ter áreas para bares, restaurantes, bancas de revista. É importante garantir que esses espaços públicos possam ser atrativos, não só ao cidadão do Vicente, mas também ao nosso turista. E quanto ao comércio informal, nós vamos transformar todos os terminais de integração em verdadeiros shoppings de serviços. Como é que nós vamos fazer? Já um termo de compromisso assinado com a CIDUSCOM, as construtoras, elas vão reformar esses terminais, transformar em verdadeiros shoppings. E dentro desses terminais teremos lojas, teremos restaurantes, teremos espaços para prestação de serviços públicos, como por exemplo, dentro do terminal, serviços de emissão de documentos, serviços básicos de saúde, central de marcação de consultas e exames presencial e também, claro, um espaço para que os nossos vendedores ambulantes possam vender os seus produtos cadastrados com microempreendedor individual. Isso é garantir condições de trabalho, humanização, garantir serviços com mais qualidade de forma descentralizada. Porque quando a gente coloca dentro do terminal, a gente permite que o cidadão, ele saia de qualquer lugar da cidade, desça dentro do terminal, faça os seus serviços, realize a sua consumação de serviços, de produtos e sem que tenha que pagar uma nova passagem, possa se direcionar a qualquer lugar, o seu trabalho, a sua casa. Enfim, dá para fazer, nós vamos fazer e só precisamos de uma oportunidade. Muito bem, Duarte, agora a gente chama algumas perguntas dos nossos componentes aqui do programa de televisão. Eles apresentam vários segmentos sociais. Tem dozo, tem gente da banda, tem gente da comédia, enfim, são visões diferentes, fazendo perguntas para os candidatos a prefeito de São Luís. Nós começamos com o nosso assistente de palco, o Guilherme Tell, ele é um vovô de 85 anos e tem uma pergunta para o Duarte Júnior. Duarte Júnior, qual é o problema que você vai resolver, o problema dos idosos aqui no Maranhão e no Brasil? A pergunta não tem muito sentido, mas eu acho que o Duarte entendeu. Vai lá, Duarte. Com certeza, na verdade tem todo sentido. Nós precisamos cuidar da nossa gente, cuidar das nossas pessoas, dos cidadãos, sejam os mais novos, os de idade intermediária, sejam aqueles mais experientes. E nós precisamos fazer isso garantindo serviços públicos de saúde com qualidade. É inadmissível nós percebermos que as pessoas hoje, elas sofrem à espera de um atendimento de saúde. O sistema de saúde, ele precisa funcionar. Nós vamos fazer com que o Sistema Único de Saúde receba os investimentos necessários para que as pessoas idosas possam receber um atendimento. Um atendimento preventivo, um atendimento de alta e média complexidade para que esse cidadão possa ter um bem-estar. E não é só a saúde com hospitais funcionando, com especialistas atendendo, atendendo rápido. Mas é preciso também cuidar da garantia de outros direitos, como por exemplo o direito ao acesso ao esporte, o direito do acesso ao lazer. E é possível fazer desde que nós tenhamos uma prefeitura presente todos os dias. Hoje existem várias praças na cidade de São Luís. Só que aqueles equipamentos esportivos que foram instalados nessas praças, não há supervisão de um profissional da educação física. Nós vamos contratar profissionais da educação física para orientar as pessoas idosas, para orientar o cidadão do do Vicente à prática esportiva, à prática de qualquer modalidade esportiva, como por exemplo a prática de uma dança. E isso vai fazer com que a pessoa idosa tenha acesso à saúde, tenha acesso ao esporte, tenha acesso ao lazer, e possa inclusive aumentar a perspectiva de vida, e claro, garantir também maior qualidade de vida às pessoas idosas. Muito bem, pergunta respondida do Guilherme Tello. Agora nós temos o pai Itabajara, que é o pai de santo deste programa de televisão, que tem uma pergunta para o candidato Duarte. Candidato Duarte Júnior, qual é o projeto que você tem para os quilombolas do Maranhão? No caso, para os quilombolas de São Luís do Maranhão. Olha, excelente pergunta. Posso já afirmar que como deputado estadual, eu fui o primeiro deputado estadual a destinar uma emenda para o Grupo GEDAN. Investir em cultura, investir nas nossas raízes é o caminho. A liberdade é o primeiro quilombo urbano aqui na nossa cidade que precisa ter os investimentos necessários para que esses jovens, para que a nossa gente possa ter maior perspectiva de vida. Nós não podemos fazer uma prefeitura somente para um segmento. Nós vamos fazer uma prefeitura para todos, que garanta o direito de todos. Agora há pouco, por exemplo, eu respondia questões relacionadas à pessoa idosa. Hoje, agora, nesse momento, me é feito o questionamento para os quilombolas. Ou seja, nós precisamos fazer com que a prefeitura atenda todos os públicos. Esse é o papel do serviço público, atender de forma indiscriminada, atender com qualidade e respeitar, claro, as suas raízes históricas, as suas raízes culturais. Nós vamos fazer. Por onde nós passamos, nós conseguimos entregar esses resultados. E é esse padrão de atendimento, esse padrão de serviço público que nós vamos fazer na Prefeitura de São Luís. Muito bem, temos mais uma pergunta. Agora, do Andrinho Barros, comediante, que tem um posicionamento como jovem, como uma pessoa ativamente política, um questionamento aí para o Duarte Júnior. Candidato Duarte, qual a sua posição a respeito das causas LGBTs na luta contra o preconceito e a discriminação do pessoal do movimento LGBT de São Luís? Vamos lá, candidato. Primeiro que eu acho um absurdo, em pleno século XXI, ainda existirem questões como essa. Como eu disse, nós precisamos de uma prefeitura que garanta serviços públicos e oportunidades para todos. Uma prefeitura que não haja com discriminação. Pelo contrário, uma prefeitura que combata qualquer prática de discriminação. A Constituição Federal de 88, ela garante direitos e oportunidades iguais para todos. E é essa teoria que nós vamos colocar em prática. E aqui, mais uma vez, eu trago a referência do que eu já fiz. Como eu disse, é muito fácil o político chegar aqui e falar aquilo que é bom de ser ouvido. Prometer é muito fácil. Assumir compromissos, qualquer um pode assumir. Mas é preciso mostrar o que fez para chegar até aqui. Eu, como gestor público, Kixaba, eu fui o primeiro gestor público aqui do Maranhão. Acredito, não tenho conhecimento se outro fez. Mas eu fui o primeiro a fazer um processo seletivo com pessoas trans. Para que essas pessoas pudessem trabalhar nas nossas unidades de atendimento do Viva. As pessoas que foram aprovadas trabalharam na linha de frente. Hoje mesmo, na recepção do Viva, do shopping da ilha, há um atendimento realizado por pessoas trans. É preciso garantir muito mais do que discurso. É preciso garantir oportunidades. Nós vamos cuidar das pessoas da nossa cidade. Nós vamos ter políticas, sim, que funcionem de forma inclusiva a garantir. Muito mais do que um respeito teórico, do que um combate à intolerância. Mas garantir oportunidade de trabalho. Garantir oportunidade da pessoa ser feliz e ter, de fato, um bem-estar consigo mesmo e na sociedade a qual está inserido. Candidato Duarte, as últimas pesquisas, elas são unânimes. É mostrar a quantidade de indecisos e de pessoas que não sabem em quem votar. O senhor atribui a quê? Essa incredulidade na classe política do povo de São Luís. Na verdade, essa questão dos indecisos não é nem uma falta de crença na política. A falta de crença, de credibilidade da classe política se dá aos privilégios. Tem muitos candidatos aí que receberam 18 salários como deputado e achavam que é pouco. Ou seja, é privilégio. Para resgatar a confiança das pessoas na classe política, nós temos que fazer ações concretas. Por exemplo, eu como deputado estadual, abri mão de metade do meu salário durante o período da pandemia. Abri mão de metade do meu salário para investir na saúde e bem-estar animal. Nós fizemos ações realmente concretas, como um processo seletivo para a formação de parte da minha equipe de gabinete. Ou seja, são ações que as pessoas percebem que há uma diferença, há mais transparência. E isso faz com que as pessoas passem a crer mais na política por meio dessas ações concretas, efetivas, de resultado, não só promessas. A questão dos indecisos se dá porque o clima de eleição ainda não chegou na cidade. Muita gente ainda não debate quais são as opções e isso vai começar naturalmente com o início dos programas de televisão. Quando todos os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas propostas, apresentar suas ideias, as redes sociais ajudam bastante. Inclusive eu convido todos vocês que me conheçam um pouco mais. Acessem as minhas redes sociais, Duarte Júnior no Facebook, Twitter, Instagram. Manda sua pergunta, eu mesmo respondo. Olhem as nossas postagens, vejam o que eu estou fazendo há mais de cinco anos. Veja que eu fui até as escolas públicas ministrar palestras antes mesmo de eu ter sido presidente do PROCON. Veja os resultados da nossa gestão. Porque se nós fizemos por onde nós passamos, com certeza na prefeitura nós vamos fazer muito mais. Aquele gestor, aquele candidato que hoje apresenta desculpas quanto ao tempo, à falta de dinheiro para não fazer determinadas ações, esse candidato ele está equivocado. Por exemplo, eu na minha gestão, nós conseguimos sair de cinco para cinquenta unidades, melhorar o atendimento, reduzir os gastos em 42% e o próximo prefeito de São Luís vai ter que agir com criatividade, com coragem, para acabar com a fila de espera por um atendimento na saúde. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos implantar aqui em São Luís o saúde agora. As pessoas não podem esperar por um atendimento, por uma consulta. A saúde tem pressa. As pessoas que precisam de saúde, as pessoas que estão adoecidas, elas precisam do atendimento imediato. E nós mostramos por onde nós passamos que nós sabemos fazer. E é possível fazer. Existem recursos federais, recursos estaduais que precisam ser trazidos e transformados em ações concretas. Nós vamos economizar, nós vamos reduzir os gastos públicos. Existem muitos contratos que podem ser revistos, como o contrato do lixo, o contrato da iluminação pública, o contrato do fardamento, o contrato da merenda escolar. E é exatamente nesses contratos e outros que nós vamos reduzir os gastos e entregar mais serviços, entregar mais qualidade, entregar mais direito ao cidadão do Vicente. Candidato Duarte, temos um minuto e 30 segundos. Eu queria que em 30 segundos o senhor me falasse. O senhor se zanga com os memes? Não. O senhor fica zangado? Pelo contrário. De alguma forma? Le incomoda? Nem um pouco. Eu, às vezes, até me divirto com alguns memes que surgem. O que, de fato, a gente não gosta são mentiras, são fake news. Por exemplo, ontem à noite teve uma fake news, eu tinha acabado de chegar em casa mais de uma hora da manhã, aí começou uma fake news, eu tive que imediatamente ir para o Twitter, me pronunciar, responder. E é isso que eu peço a vocês. Tomem cuidado. Já ocorreram quatro vezes só nessa campanha, mal começou a campanha, mas por quatro vezes dispararam várias mensagens tentando desconstruir a minha imagem. E todo mundo percebe que é algo altamente criminoso, é criminoso. Fiz uma denúncia à Polícia Federal. E é importante ficar atento, registrar a sua denúncia, qualquer tipo de mensagem, que geralmente vem de números de fora da cidade de São Luís. São números de Minas, números de São Paulo. E é geralmente isso que me deixa realmente preocupado, porque a gente já viu algumas eleições no plano nacional para presidente, que o cidadão foi eleito com base em mentira, com base em fake news. Muito bem. Temos 20 segundos, você fica à vontade, candidato Duarte. Mais uma vez aqui eu agradeço a audiência de todos que estão em casa, você, Kixaba, TV Guará, todos que fazem parte aqui da emissora. E peço de coração, nos dê uma oportunidade para que a gente continue fazendo o que a gente sabe fazer. Trabalhar, garantir direitos, garantir resultados, colocar uma prefeitura para funcionar todo dia, não só de quatro em quatro anos. Assim como a gente fez para onde a gente passou, assim como a gente fez no Procon, assim como a gente fez no Niva Cidadão. 15 minutos, muito obrigado. E amanhã segue a série de entrevistas aqui no Fazemos Qualquer Negócio. Só um minuto, segura aí. De volta aqui no Fazemos Qualquer Negócio e depois da política tem bolo! Daqui a pouco tem um bolo maravilhoso. É um brownie, na verdade, muito bem feito pela Rafa Liroc. Já, já, segura aí e anote a receita, abra o bloco de notas. Mas olha, a Neon Ideias Luminosas está à sua disposição. Você que é candidato a prefeito, ou então a vereador, você precisa de uma campanha bem feita, com uma produção gráfica bacana. Uma identidade visual boa é na Neon Ideias Luminosas. Preste atenção. Cenário para live lá tem, lá tem embandeiramento para postos de gasolina também. Lá tem tudo o que você precisa. Neon Ideias Luminosas. Comunicação visual, placa de loja, é tudo lá. Siga no Instagram e no Facebook. É arroba Neon Ideias Luminosas. E olha, o site é neonideiasluminosas.com.br À disposição de você! E acesse o nosso site, neonideiasluminosas.com.br No telefone é 3235-6971, 3235-6971 E no WhatsApp é 92-297-321 O endereço fica na rua Virgílio Domingues, número 658, no São Francisco, aqui em São Luís do Maranhão. E agora... Ei, Guilherme Teu! E aí, tá bom, tá bom, gostei do candidato. Não, não pode dizer isso, Guilherme. Não, eu sou candidato. Não tem que ser imparcial, velho. Não, eu sou imparcial. Não tem que dizer isso pra todos os russos e agora. Todos, todos. Ora, 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 não pode falar sem ninguém. Todo mundo tem proposta boa. É imparcialidade, meu irmão. Tem que, entendeu? Ser isento e isonômico. E Guilherme Teu, agora você que é amigo da Polícia Federal, mano velho, tem que tomar mais cuidado ainda. Mais cuidado, é. Então, e de lá, você não sabe onde é que eu fui. Onde? Com telefonema. Doutor Partela. Ah, não, 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 não. O velho é influente. Mas, gente, agora é hora da parte boa da vida. Vamos comer, vamos relaxar, vamos fazer uma receita maravilhosa. É hora de botar a mão na massa. E a mestra de todo mundo, a querida Rafa Liroc, ela que mais sabe fazer, ela que mais sabe ensinar. Hoje faz um especial, estamos na Semana das Crianças quase, né, Rafa? Pois é, é quase preparativo. Mas, olha, as crianças, pelo menos lá de casa, já estão perguntando sobre o dia das crianças desde o mês passado. Mal acostumado, menino mal acostumado. Porque quem tem uma Rafa em casa, né, lógico, tem o privilégio de comer sempre bem. Mas, Rafa, hoje é um brownie, é isso mesmo? Isso, isso mesmo, um brownie. E, olha, toda criança ama, né, porque, assim, é chocolate. Qual criança não ama chocolate, né? E aí nós vamos também fazer com uns brigadeiros coloridos, né? Se você olha um brigadeiro assim, né, já dá aquela vontade de comer, imagina a criançada. Mas isso aí é álcool em gel, tu vai botar álcool em gel dentro do negócio? Para higienizar as mãos. Ah, tá, desculpa, eu pensei que botar dentro do negócio, é deixar o menino ligado. Mas atenção, vamos aos ingredientes, anote agora. Para fazer um brownie festivo das crianças, você precisa de massa de brownie, de quatro ovos, de 160 gramas de açúcar, de 100 gramas de manteiga derretida e cinco colheres de sopa, 120 gramas de farinha, de trigo sem fermento e uma xícara de chá. Tem também 200 gramas de chocolate que você precisa em barra, meio amargo ou ao leite. E para os brigadeiros coloridos, 395 gramas de leite condensado, uma lata, 400 gramas de creme de leite, é, e uma lata ou duas caixas de 200 gramas, além de 500 gramas de leite em pó. É isso mesmo, Rafa? Então, olha só, essa receita do brownie é uma receita super fácil, inclusive a criançada pode fazer. Não precisa de liquidificador nem batedeira, né? Como é que nós vamos fazer esse modo de preparo? Nós vamos pegar e derreter o chocolate. Não tem aquelas barrinhas de supermercado? Não é que todo mundo já conhece de diversas marcas? Então, pode ser delas também, tá certo, pessoal? Então, vocês encontram aí em qualquer supermercado ou loja de confeitaria, se quiser fazer um brownie maior. Então, eu vou derreter o chocolate e a manteiga. Pode ser no micro-ondas, pode ser no banho-maria, até aí super fácil, né, Danilo? E aí, depois eu vou pegar em um bowl, em uma tigela, qualquer vasilha que você tiver em casa, e vai misturar os ovos e o açúcar. Não precisa bater. O brownie, Danilo, dá pra ver aqui que ele não é um bolo crescido, né? Ele é uma massa que fica com essa casquinha, né, crocante por fora, e o miolo dele é bem macio, tá? Então, eu não preciso fazer a aeração dos ovos. Eu tenho que... Ah, o que, mulher? A aeração dos ovos. Como? Eu não preciso incorporar ar nos ovos. Ah, tá, é porque o nome é esquisito, o nome é meio estranho. Desculpa, Rafa. Pois é, então a gente não precisa, né, colocar ar nos ovos. Não precisa ficar ali batendo até ficar clara em neve, tá? Quanto menos eu desenvolver, né, melhor que eu vou ficar com essa minha massa aqui mais chocolatuda. Então, vamos arrochar o buriti? Vamos lá, Rafa! Vamos lá. Este sonho vai virar realidade. Um brownie maravilhoso pra você. O brigadeiro, gente, não tem segredo, tá? Só corrigindo, é 50 gramas de leite em pó, tá certo, pessoal? Ok, 50 gramas de leite em pó. Então, aí é só levar no fogo até ficar grossinho, até engrossar, né, ferveu e até desgrudar do fundo da panela, ponto que todo mundo sabe. E aí eu venho, ó, e eu vou preenchendo aqui o meu centro. Ah, Rafaela, eu não tenho essa manga de confeitar, né? Pode estar espalhando aqui com a própria colher, com a própria espátula que você tem disponível aí em casa. Se você tiver facilidade, né, de encontrar um bico de confeitar ou a própria manga de confeitar, pode estar utilizando também. Olha como esse creme, esse brigadeiro, Danilo, fica super macio. Não, mas tá, tá um negócio assim. Bem macio. Aqui eu estou utilizando o bico bem redondo, tá vendo? Mas aí pode ser a manga de confeitar sem bico nenhum, tá? Vai fazer o mesmo efeito. E aí eu vou decorando. A criançada pode fazer... Ah, terminando o brownie. Eu derreti, né, a manteiga e o chocolate, e aí depois que eu derreto, em outro bowl, eu adiciono os ovos e o açúcar, misturo, e aí eu coloco aquela mistura que tá derretida, da manteiga e do chocolate, e depois eu coloco a farinha de trigo. Tá? Todos os ingredientes juntos, e ó, só mistura com uma espátula. E aqui eu utilizei duas formas redondas de 20 centímetros de diâmetro. Bem fácil, né? Já dá pra comer assim, Rafa? Ah, não, Tia, calma. Ó, com esse mesmo brigadeiro, esse aqui eu fiz em um ponto mais leve, mais suave, mas com esse mesmo brigadeiro, só que com mais tempo de fogo, eu fiz, ó, Danilo, vou te dar um. Ah, 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 ah Podem colocar o papel manteiga, tá? No fundo, porque o brownie é uma massa bem, vamos dizer, bem indulgente. Bem assim, macia, bem chocolatuda, bem suculenta. Pode acabar grudando no fundo da panela e aí não vai facilitar esse manuseio. Gente, é tipo um sanduíche mesmo. Vai botando no outro e pronto. E pronto, né? Olha que maravilha. E fica lindo, né? Aí eu venho aqui, ó. Eu posso finalizar? Eu vou fazer aqui bem rente. Posso espalhar com a espátula mesmo. Eu faço isso daqui, essa camada, pra poder grudar os brigadeiros melhor a minha massa. Me ajuda aqui, Danilo? Claro, minha linda. Então vamos lá. O que é preciso fazer? Então, ó. Aí você vai decorando aqui o brigadeiro do ladinho do outro. Deixa eu higienizar minha mão. Vamos lá, deixa eu passar pra... Eu peguei um monte político, um monte político que é bicho que roda em muito lugar. Um monte político que é bicho que não corre nem é limpa. Mas eu não tô falando de nada não, gente. Eu tô falando só que roda muito. Olha aí. Vai ficando super colorido. Mas pode botar com a mão belada de álcool mesmo? Assim, vai evaporar já, já. Então tá. Faz assim, ó, Danilo. Deixa o ar... É porque, é sério, eu fico com medo. Ó. Vamos lá. Tranquilo. Vai lá, Danilo. Atenção, formiguinhas, formiguinhas. Vamos comer. Aí, Danilo. Lá em casa é assim. É colocando um aqui no brownie e colocando um na boca. Eu queria aumentar a dose. Tirei na boca. Calma, velho. Calma, já tu come. Olha, gente. Fica lindo demais. E funciona com aquele brigadeiro, aquele que já vem feito no supermercado? Então, funciona, né? Mas não vai ficar... Gente, aqui o legal é você pegar as crianças das suas casas, né? Seus filhos, seus sobrinhos e fazer todo mundo junto. O legal é isso, né? Sai mais barato. Sai mais barato e o artesanal é mais gostoso. Porque tem aquele que vem de mercearia, né? Que já vem pronto, tem bola e tal. Sim, sim. Em último caso, em último caso, tá bom? Em casa, sempre fazendo ali com a família reunido, a quatro mãos vai ser... Ou então, ah, quem já é mais criança, cinco, seis mãos, né? Não sei. Vai ser bem mais gostoso. Vocês vão gostar bastante de estar fazendo aí com a criançada. Lindo, lindo, Rafa. E olha, tem uma camada embaixo e esses brigadeiros por cima que ficaram maravilhosos e lindos, tá? Várias fotos pra você com filtrinhos maravilhosos. Mas, Rafa, caso a pessoa queira fazer isso pra empreender ou pra vender nessa próxima semana... Sim. Quanto que fica? Então, essa é uma receita bem básica, né? Com ingredientes bem de fácil acesso. Assim, o que eu gosto de dizer é... Não gosto de dar um valor X. Porque cada região tem, né, um preço de açúcar. Depende muito também dos ingredientes que vão ser utilizados, né? Então, vocês têm que dosar tudo isso, tá certo? Mas aí, em média, uma torta aqui, dessa aqui, ela é vendida a partir de 40 reais, tá? 50, 60 reais, tá certo? Muito bem. E pra custo de fazer, você acha que dá quanto aí? Então, Danilo, sai uma média de 17, 20 reais se você utilizar uns ingredientes legais, tá? Uma receita bem barata. Dá pra vender aí legal. Maravilha, gente. Olha, a Rafa já formou tanta gente incrível que tá aí fazendo a diferença no mercado, que tá trabalhando. E é um orgulho muito grande porque ela forma as pessoas fazendo o que elas gostam, né? Então, ó, Rafaela Liroc, tá no Instagram, arroba Liroc.doce, tá? O telefone é 8889-6213. 8889-6213, Rafa Liroc, que é a melhor. Pode ter certeza que é que mais sabe e que vai colocar você pra aprender. Inclusive, tem um ateliê novo, uma sala de aula nova maravilhosa lá na São Luísa de França, no Turu. Conheça e se inscreva aí, vê se tem vaga pra você aprender coisas maravilhosas, tá bom, Rafinha? Obrigada, Danilo, pela oportunidade, ó, daqui a pouco com certeza vai provar, né, Danilo? Não, eu vou experimentar agora, mulher, eu quero ver. Ah, tá, eu já tava estranhando, esse não é o meu, Danilo. Porque tem um monte de estagiário comediante brocado ali, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Só esfomeado, meio dito, é doido? Vamos lá. Eita, delícia. Coloca a minha aqui pra facilitar pra ti. Estão miudinho, tão pequenininho. Sério, Danilo. Olha só, gente, como é que fica. Tá vendo como fica bem macio o Danilo por dentro? Fica maravilhoso, Rafinha. Agora deixa eu experimentar aqui, vamos lá. Por favor. Isso aqui é só uma golada, mulher. Faça honra. Eita. Hum, descobriu o quê? Um sabor aí diferente? A base é boa, é diferente mesmo. Bem macia, né? Eu gostei muito, Rafinha. Ah, esse aqui foi feito com chocolate, Danilo, meio amargo, mas pode ser um aluente. Isso. Não é excessivamente doce. Porque quebra, né? Aquela doçura toda, o chocolate meio amargo. Fica essa dica também pra comprar o chocolate meio amargo. Além que ele é super saudável, Danilo. Hum, tá crocante, gostinho de amendoim. Tem amendoizinho no fundo também. Sério? Tem que ir. Depois do intervalo tem muito mais. Segura aí. E atenção, é hora de falar da melhor variedade de produtos naturais e a granel do Maranhão. Vamos conferir imagens da loja maravilhosa, da minha, da sua Service Fit. Lá você encontra uma grande variedade de suplementos esportivos, encapsulados, essências naturais, comidas veganas, alimentos orgânicos e alimentos sem glúten, também sem lactose. Tem uma diversidade de chás e muito mais. Fica na Avenida Colares Moreira, número 10, Loja 1, Jardim Renascença, ao lado do Atlanta Center. O telefone é 9268-3192. 9268-3192. No Instagram, arroba Service Fit São Luiz. Não vendemos alimentos, comercializamos saúde. Um grande abraço pro meu querido amigo Joaquim Neto e também pro Igor Valentim. Duas pessoas comprometidas, né, com alimentos saudáveis, com o que você precisa. Ó, Service Fit tá à sua disposição e é uma empresa maravilhosa. Bem, eu poderia dizer que estaremos discutindo temas sensacionais sobre a humanidade, né, velho? Temas da filosofia, da física quântica, não é isso? É isso aí, é isso aí, mas tá tudo ok. Nota mil aí. Tu não sabe nem o que eu tô falando, velho. Eu sei, eu sei que você tá falando só coisa boa. Podíamos discutir a sociedade, mas já que teve 15 minutos de charopada no programa, então vamos agora falar bestera com os meus queridos amigos de Kazin, Vitão Santiago e Branca Travassos, comediantes maravilhosos que foram convidados pra debater absolutamente nada pra gente falar bestera e como é tempo, não é isso, Vitão? Fala aí. Vitão, você acha que comediante tem que fazer campanha? Depende. Se ele tiver com um bom trabalho pra realizar pela cidade, sim. Ah, Vitão! Tudo bem, Vitão, vamos falar de comédia, certo? Tá bom. Vitão, época de quarentena, não teve como não beber cachaça, né, maluco? Porra, eu tava bebendo todo dia. Todo dia. Só que agora eu não sou mais da cerveja, né, fô? Tu é do que, hein, Vitão? Ah, é o professor de eu falar que mamãe te assiste. Mas, Vitão, se de certa forma o álcool, né, o álcool é uma droga lesiva, muito complicado, não é isso? Sim, sim. E se nego bebe pra esquecer, eu acho que tem que usar outra coisa que é mais fácil esquecer com essa. Exatamente. Você não acha, Vitão? Inclusive, eu fui pra esse lado. Não, não? Tem gente que bebe pra esquecer, é muito melhor ficar louco pra esquecer. Exatamente. Mas, Vitão, fora isso, me diga os rumos da comédia. Tem como fazer graça, maluco, nesse período de desgraça? Cara, sim, tem... Na verdade, assim, na quarentena, os produtores de conteúdo, muitos produtores aqui de São Luís cresceram muito, porque a gente não tinha opção de entretenimento na cidade, todo mundo em casa, todo mundo recluso, querendo alguma coisa pra desestressar. Então, os criadores de conteúdos acabaram crescendo muito nesse período. Você fez a parada lá das coisas boas, né? Fiz meus conteúdos, fiz meus conteúdos. E aquele lado, tu não pode falar daquele lado? Tá em processo? Qual? Não, o da praia? Da praia, lá, da menina lá no... Não, o que rolou? A menina tava fazendo sacanagem na praia com o namorado, aí eu fiz o vídeo comentando sobre esse absurdo. E aí? Aí o que acontece? Aí a prima do rapaz, porque depois ele me falou. Sim. A prima do rapaz chegou pra minha assessoria e falou que ia me processar, o que eu tava fazendo era um crime, se tratavam de dois menores de idade e ficou ameaçando realmente de ir na delegacia e tal pra eu ser preso. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte... Eu vou acionar meu advogado, vou levar os pais dessa menina no conselho de tutelar, eles vão ser penalizados e aí eu tiro meu vídeo. O menino tava muito empolgado, pô. Era ele, era o cara. Ele tava muito feliz que o vídeo dele tava bobando. Eu também ia tá feliz demais. Mas a menina tava preocupada porque os pais dela, se eles vissem que era ela, eles iam quebrar ela no pau. Ela veio e pediu desculpa e tal. Aí eu fiz o segundo vídeo dizendo o motivo que eu tirei o vídeo do ar. Aí o vídeo, o segundo vídeo rendeu, mas eu fiquei feliz, todo mundo ficou feliz. Bianca Travassos, vamos higienizar primeiro. Passa, por favor, na sua camisa aí o microfone, tá? Porque você pode estar infectado de um monte de coisa, né? Coronavírus é o de menos. Bianca Travassos, você continua lá no meio da rua dançando, né mulher? Quando é que tu vai criar vergonha? Então, menino, aí enquanto o povo tá querendo que eu pague a vergonha por eles, eu tô indo lá. O mais engraçado é que as pessoas falam assim, Bianca, não acredito não que tu vai, chega lá no meio da rua e faz a dancinha. Tu não tem vergonha não, menino, isso é uma coisa que eu nunca passei na fila pra ter a vergonha, entendeu? A maior vergonha era ter nascido, já nasci, então já é pai. Continuo fazendo. Bianca Travassos, uma pergunta, você ainda vai buscar a sua filha no colégio? Agora não, que tem negócio de pandemia, né? Mas ela deve ter uma vergonha danada de... Ah, mamãe, aquela dos memes e tal, não sei o que... Menino, o pior... Paga o tio da van, não vai buscar. Menino, a pior coisa é isso, de verdade mesmo, isso aí não é meme não. Eu deixo a menina no colégio e nesse período agora eles estão indo um dia sim, um dia não, pra escola, né? Que eles estão fazendo isso aí, pra ver se... E eu tô dando graças a Deus, porque menino o dia todo indo lá dentro de casa, tenta no meu juízo e fala-me Cristo. Aí ela tá indo, no dia que ela vai, e ela diz assim, mãe, pelo amor de Deus, não me filma, não me filma. E eu fiz um vídeo dela, que ela era o bebê reborn, né? Que é uma boneca, né? Que o povo brinca. E aí ela fica lá parada, assim, fazendo o bebê reborn, e a professora viu e comentou. Ela disse, mãe, pelo amor de Deus, não pego o WhatsApp da minha professora, que ela tá vendo teus vídeos. Morrendo de vergonha de chamar, fazer o quê, né? Paga o tio da van, isso é o melhor que você faz pra sua filha. Vai buscar só quando for necessário. A pergunta é para a Bianca, não responde agora. Esquerdistas vão pro inferno? Bianca Travassos responde daqui a pouco. Agora, Dekazin. Limpa aí, obrigado, viu? Dekazin, vamos debater comédia. Certo? As páginas de meme de São Luís já estão em paz, Dekazin? Nunca, não, nunca teve briga, não, na verdade, sério. Se enrolou! Fala, Dekazin, eles estão brigados ou não estão? Não, tô brigado com nenhuma página, juro por Deus, de verdade. Não tô falando você, tô falando as páginas estão em paz. Ah, comigo ou entre si? Entre, você é tão importante quanto o mundo, mas entre si. Não sei, eu acho que tem que perguntar pra eles, porque, é sério, eu não sei. É uma belíssima declaração, Dekazin. Gostei. Agora, Dekazin, você como jovem, aí vai uma pergunta referente à sociedade, a esse momento que nós estamos vivendo. Você tá preparando alguma piada aí pra essa galera aí, os candidatos e tal, ou você acha eles muito chatos e não quer fazer nada? Não, eu tava até comentando isso, porque parece que é crime, pô. Aí eu prefiro ficar na minha mesmo, não receber processo nem ser preso, pô. Muito bem, Dekazin, isso é verdade. Porque eu não tenho faculdade ainda, pô, se eu for preso, eu vou... Tenho o segundo grau completo. É o cara de burguês desse jeito. O que você acha da lei? Os vídeos do STF estão te assistindo. O que você acha da lei? Ei, hein, Dekazin, conta aí. Ô, namoré, papo reto, eu concordo, pô, concordo. Não tem que fazer perda mesmo, não. Tem que ser justo com todos os políticos, não pode... Tem que... É porque eu não quero ser preso, pô, mas... É mesmo, Dekazin? É. Você acha que tá tudo certo? Não, não, eu vou falar mesmo, de verdade. De verdade, posso falar a verdade? Fala, pô. Eu acho que tem que fazer piada sim, pô. Eu acho que tem que fazer piada sim, pô. Porque, pô, é a que a gente faz, tá legal, o nosso trabalho. Ele tá se mijando de medo, já. Ah, Dekazin, esse povo é besta, esse povo é otário. Não, mas eu acho que tem que fazer piada, eu acho que... Esse povo é mais sacanagem, eles são mais zoeiros. Pois é. Com certeza. Eu acho que é liberdade de expressão, eu acho. O negócio é no passado do ponto é propagar fake news. Eu falei bem? Eu falei bem. Um relacionamento afetivo Da última vez que a gente já se encontrou Qual? Da última vez ou da última Da última vez que a gente se falou e tal Não Tá zerado ainda né? Beca Travassos, você tem alguma dica pra um rapaz Você quer uma cristã reconhecida Pra ele tirar esse atraso Sem desobedecer a Jesus Eu dei um avanço O que? Eu comecei a O que Deká? O setembro amarelo Eu não podia O setembro amarelo eu não podia O que? No que? No Facebook? Mas você sempre fez né Ou queria que se fizesse Eu tinha medo você não sabia como é que era e tal Eu fui Descobriu é? Vi um tutorial na internet É estranho né É estranho e se você se filma né Não porque eu pensei que era uma vez Você que tava tendo na cabeça de baixo É estranho Mas eu tinha nove anos Você tem quase vinte né Bianca Travassos Por favor Maravilhosa Diga aí Dê uma dica aí pro nosso amigo Eu tô refletindo Quero saber o que eu vim fazer aqui Demate aí filha E aí Danilo Não Eu ia dizer pro Deká Que ele tem que tá dentro dos princípios cristãos Que é escolher esperar Pra ele Porque no caso dele tem que esperar mesmo Viu meu filho É um milagre na tua vida Que do jeito que tu é feio Tá difícil pra ti Fala Deká Fala que tu é feio Deká é branquinha bonitinha Não foi nem eu que escolhi pô Esperava o pessoal que não me escolhe pô Não foi eu que escolhi não Por mim eu já podia ir Mas o negócio que o pessoal não tem aí Vamos resolver Vitão sabe O nome de Vitão já tá aí em voga Na imprensa nacional Que o Vitão Todo mundo chama de talarico Mas na minha terra é pé de pano Inclusive Você tem alguma coisa a falar Vitão Sobre o seu parceiro lá Pô Me atrapalhou né pô Porque eu não posso mais comentar Agora na foto de casal dos meus amigos Agora meus amigos Querem sair Não levam a marra namorada Quando eu tô no rolê Aí fica difícil pra mim E eu não tenho nada a ver Com o que aconteceu É Vitão se você fosse flagrado No ato Espetado em cima da mulher dos outros Como é que tu fazia pra te esconder Pra sair correndo mano velho Eu não ia deixar meu arroba Ia pedir pra galera seguir Porra se ele não dá conta Correndo tudo saiu né Tem que dividir Vitão numa situação dessa Onde é que você se esconderia? Meu tamanho não dá pra se esconder em lugar nenhum É por isso que eu não faço isso Ah muito bem É o Vitão Mas é o Vitão diferente? Exato Eu sou de Deus Muito bem Vitão Todos somos Debate Considerações finais do debate da comédia Pronto É sobre a questão do que a gente pode falar Porque realmente tu tá acompanhando Eu tô tendo um problema com o que eu tenho falado no Instagram Mas é nosso direito como comediante É o nosso trabalho É relatar notícias que acontecem em São Luís Tipo só em São Luís a gente teve três Esse último mês a gente teve três casos de pessoas fazendo O que não era pra fazer em locais públicos E aí quando a gente que é comediante faz uma piada sobre isso O pessoal quer processar O pessoal quer que a gente tire o vídeo do ar Só que a gente tá ali assim como o trabalho do jornalista Só que o nosso trabalho é mostrar o que tá acontecendo Só que de uma forma engraçada Então eu acho que a gente tem essa liberdade de desenvolver nosso trabalho Porque esse é o nosso trabalho A gente não quer ofender ninguém Então a gente só quer que a sociedade entendam isso É a comédia Obrigado, candidato Obrigado, candidato O candidato Vitão já falou Defendendo aí a associação dos humoristas da Ilinha Já definiu Bianca Travassos Considerações finais Gente, eu agradeço por esse período agora também que a gente tá vivendo Que trazer humor pra casa das pessoas E nesse momento que o pessoal tava tudo em casa E dizer assim Ah, eu vi um vídeo teu, achei engraçado Ah, então a louca tu foi pro meio da rua fazer uma dancinha Isso pra gente nos impulsiona Saber que a gente tá fazendo alguma coisa em meio a toda essa pandemia E que realmente do lado daqui Além de comediantes, existem seres humanos Que a gente tá fazendo o nosso trabalho Querendo fazer você rir Mas também existe um momento que a gente tem que dar aquela refletida E o que Vitão fez, tirou e se posicionou depois Então são pessoas que podem errar sim Em algum momento ou fazer o seu trabalho de forma livre Mas o que a gente quer fazer é a galera rir Mostrar o nosso trabalho, como todo mundo faz Obrigado, candidata Bianca Travassos aí no Instagram, tá? Bianca, vote Arroba Bianca Travassos Decazinho representando a juventude humilde da Lagoa da Jansen Por favor, suas considerações finais a respeito deste debate importantíssimo para a sociedade Não, eu concordo com o Vitão com o que ele disse Sobre o trabalho dos humoristas de fazer piada Inclusive o negócio da política, como ele falou É tipo trabalhar jornalista, só que com piada Só que é mais sério, né? Não Só que é mais importante Eu também preciso colachar também, mano Decazinho no Instagram e no TikTok Lá tem muito mais pornografia, hein? Não Não? Como não? Eu já dei uma averiguada, não tem não Ah, muito bem, é só botar mais 18 Hashtag mais 18, aí você consegue Obrigado pela dica, Danilo Obrigado pela dica, Danilo O Viva Local O Andrinho gosta do Viva Local Você já foi no Viva Local? Onde que é? Pesquisar o site, Viva Local Ah, não, é pago? Hein? Vai ser, o site não é Mas o que tu vai contratar lá tem dinheiro Viva Local Ah, desculpa Menor não, pô, foi 19 já, Vitão 19 Você tá ruim das representatividades Bem, é esse, esse foi o debate Nossos comediantes sempre são bem-vindos aqui no Sistema Guará E nós precisamos deles ao longo desse tempo todo Pra aguentar, suportar, viver nessa cidade Aguentar tudo que nós estamos passando Bem, encerrar o programa? Vem aí, Zé Cirilo, na TV Um abração, viu? Até mais E o rei do entretenimento estará com vocês Até duas horas, até a horária eleitoral Tchau, velho Tchau Até amanhã No rádio é mostroante e talento na TV No rádio é mostroante e talento na TV Se eu só...